É o Fabinho da Alta, Shael no beat Som de maloqueiro pra tocar nas quebradas Falou? Pega a visão Viciei na Lacoste, comprei logo de atacada E montei um Pantanal Disse paque as primas da Norte Viu vulto passando com o ronco infernal E é faca, pilha de dinheiro em cima da minha cama Faz cê passar mal Imagina se eu te contar com a quadrilha Do pai partiu pro litoral Oh, mente do cifrão Tá mentindo pra todas essas mercenárias Quem é esse Fabinho? Bancando as bandida, cortando a BM Ligando pra nada Nas antigas, mó sufoco Só minha família que botou uma fé Tô cortando de giro no ouvido dos fraudes Só me coroa e tirou de mané Oh, chuva de nota Que bandida não gosta Quer andar no Corolla E fala que namora envolvido E a dos X por hora Na minha Porsche ela posa MD ela dropa E fala que quer casar comigo Oh, chuva de nota Que bandida não gosta Quer andar no Corolla E fala que namora envolvido E a dos X por hora Na minha Porsche ela posa MD ela dropa E fala que quer casar comigo MD ela dropa E fala que quer casar comigo MD ela dropa Oh, 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 oh Piscinei na La Goja, comprei logo de atacada e montei um pantanal E se pá que as primas da norte viu o vulto passando com o ronco infernal E é fato, pilha de dinheiro em cima da minha cama faz cê passar mal Imagina se eu te contar que a quadrilha do pai partiu pro litoral Ó, mente do cifrão, tá mentindo pra todas essas mercenárias Quem é esse Fabinho? Bancando as bandidas, cortando a BM e ligando pra nada Nas antigas, mó sufoco, só minha família que botou uma fé Tô cortando de giro no ouvido dos fraudes Só licorou e tirou de mané Ó, chuva de nota, que bandida não gosta Quer andar no Corolla e fala que namora envolvido É a dos Rex por hora, na minha Porsche ela posa MD ela droppa e fala que quer casar comigo Ó, chuva de nota, que bandida não gosta Quer andar no Corolla e fala que namora envolvido É a dos Rex por hora, na minha Porsche ela posa MD ela droppa e fala que quer casar comigo MD ela droppa e fala que quer casar comigo MD ela droppa Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti